Música Líderes de 27 países da União Europeia, exceto o Reino Unido, assinaram hoje a Declaração de Roma. O documento foi assinado por ocasião do aniversário de 60 anos do bloco. A declaração ressalta a unidade e a indivisibilidade dos países-membros e a vontade de seguir avançando no projeto europeu. Além dos líderes do bloco, assinaram a Declaração os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e da Eurocâmara, António Tajani. O documento cita os desafios sem precedentes dos 27 países-membros, incluindo os conflitos regionais, o terrorismo, as pressões migratórias, o protecionismo e as desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a declaração deixa claro o empenho dos países em fazer uma União Europeia mais forte, mediante uma maior unidade no bloco e uma maior solidariedade entre seus membros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.